Fala galerinha, meu nome é Matheus Cortez e dessa vez eu vou falar pra vocês como foi difícil, chato e uma merda conseguir isso aqui Solta a vinheta e vem comigo pra essa história horrível, cara Vocês também vão passar ou já passaram por isso Solta a vinheta Carteira Nacional de Habilitação, CNH Nós homens crescemos ouvindo que a gente precisa tirar CNH, a gente tem o sonho de sempre ter um carro, a maioria dos casos é assim E a gente sempre acha que quando fazer 18 anos vamos pegar a merda carta rapidão e sair andando por aí de carro aqui ó, virando tipo Snoop Dogg, mano Só que não é bem assim não, mano, não é bem assim Por que que não é bem assim? Vou contar a minha história pra vocês, acho que vocês vão se identificar se já passaram por isso Ou vão ficar com medo e com receio de tirar sua CNH quando lembrar disso aqui, cara Mas vale a pena, já vou falar porque você ter um carro ajuda muito Só que ó, são 3 ou 4 meses mais ou menos de provação, vocês vão ver o que eu tô falando agora O primeiro passo pra tirar CNH é fazer 18 anos Então você fica a sua vida toda, né, querendo fazer 18 anos quase Sua vida toda querendo fazer 18 anos Puta que pariu, Matheus, puta que pariu Você fica a sua vida até os 18 anos louco pra tirar sua carta Aí você faz e no outro dia, no meu caso, já tava lá Fiz os 18 anos, no outro dia eu tava lá pra conseguir já agilizar o processo da minha CNH Enfim, dê a entrada no processo, paguei um dinheirinho, ó Supimpa Tá caro pra burro E aí você começa a tirar sua carteirinha de motorista, né E você acha que vai ser bem rápido, mas não é bem rápido não Você tem que ir primeiro fazer exame de vista Depois você tem que fazer exame Pra ver se você é louco ou não Exame psicotécnico, uma pita assim que eles falam E nesse processo aí, meu amigo, pode por duas semanas No mínimo, duas semanas Aí você vai lá, tal Tem toda aquela chatice de toda vez ficar passando Aquela merda daquela digital Naquele bagunhozinho que eles pedem lá E é um inferno, velho Aquela porra daquele negócio não pega direito, mano Você fica lá duas horas lá com seu dedo assim, ó É um cu A gente tá desgraçando E o meu desgraça, meu Deus E o meu... Sinceramente, eu adiei esse negócio de digital Eles falam que é pro controle Mas mano, vocês vão entender que vai piorar o negócio lá pra frente Aí beleza, você passa nesses dois exames E aí você pode fazer agora o seu CFC Curso formador de condutores É uma coisa assim Você vai, né, no CFC Ou na autoescola que disponibiliza esse CFC pra você E você dá a entrada Na hora que você dá a entrada Aí você já vê que o negócio é feio, velho Você já vê que ali vai ser uma bosta Porque você vê aquele negocinho lá Aquele negócio de leitor digital Que é igual o da médica Da merda do psicotécnico E é ruim pra caralho No primeiro dia do CFC Você chega lá Achando que vai ser, né Nossa, curso formador de condutores Caralho Vai ser fome pra caralho Vou... Nossa, mano Vou virar, tá ligado? Vou passar debaixo do caminhão Com o carro assim Sair Não Curso formador de condutores Vai te falar o que você vê na rua Todo santo dia Vai falar assim pra você, ó Ai, moço Tá vendo aqui Essa linha Essa faixa contínua Quando ela estiver na rua O senhor não pode ultrapassar Mas Quando tiver A faixa Cortadinha Assim, pá Esqueci o nome daquela merda Você pode ultrapassar Ah, vai se fuder Eu já sei disso, filha Se você quer me fazer pagar Cem reais Uma merda Um curso Pra me ensinar uma porcaria dessa Vai se ferrar, mano Eu fecho na internet Dá licença, véi Me vê que sua merda é postida Que eu prego essa merda lá E estudo Tá me tirando, mano? Tá achando que eu sou o que, véi? Pra piorar um pouco mais a situação Aí Tem a aula de primeiros socorros, véi Primeiro... Não Aí Agora o negócio vai ser louco Essa aula Eles vão falar pra você Que se tiver alguém Morrendo Na estrada lá O carro vai explodir E você não Socorrer a pessoa Você pode ser preso Ok Isso aí eu até acho legal Porque a pessoa é obrigada a ajudar, né? Então Ah, tá, beleza Os babacas vão se fuder Os legal vão se dar bem Eu morrer lá tentando Mas tá bom O cara tentou Só que aí Tem um pequeno detalhe Filho da puta Se você descer do carro, né? O que você faz? Você, ser humano Separa o seu carro na puta Que pariu Não importa onde seja E vai ajudar a pessoa Tô errado? Não, né? Olha o que eles falam pra você fazer Você vai pôr seu carro no acostamento Cultar 120 fodendo passos Pra trás do seu carro E estender lá o seu triângulo Até você voltar O cara já morreu Então pra quê Que eu sou obrigado A parar pra ajudar o maluco? Por favor Alguém me explica isso Se eu Tenho que descer daquela merda Contar 120 passos Pra ajudar o cara Por que eu vou ajudar o cara? Ele já morreu, porra O carro já explodiu Cês não gostariam de entender isso? Olha aí brasileira De lixo Que bosta Aí se você não faz uma merda dessa Se você não conta 120 passos Se alguém bate no carro do cara Acho que você é culpado Cê tá ligado? Ah não, mano Já deu Pra mim já deu não Ai, tomar no cu Aí depois dessa porra Dessa aula de merda Aí você fala Vou começar minhas aulas Né? Vou começar minhas aulas É... Práticas Né? Suas aulas práticas Vou começar a aula prática Agora vai ser foda Vai ser louco Dirigir lá Rubir o barriquelo Não, mano Não, não é assim Só que aí Você faz as aulas da merda de carro Da merda de moto E tem os exames Chega no exame, meu amigo No exame Você tá no cagalhaço Você tá no cagaço Louco Porque o povo fica assim pra você Mano, se você pegar Um examinador foda Um cara chato Você tá foda Ele vai fazer você fazer, mano Pegar a quarta no carro Tá ligado? E engatar a quinta Você vai ficar louco, mano O cara vai fazer você Andar lá fora do siretran, mano Você fica louco, velho Você fala Não, mano Não, não posso pegar o cara Louco, não dá Vou me mandar embora Você tem que quebrar o rabo Aí você chega na merda do exame É fácil, velho É fácil E a galera faz um drama Deixa você louco Preocupado Achando que você vai reprovar Não é assim, velho É de boa Esse vídeo aqui, velho Tá pra ser gravado faz tempo Desde que eu peguei essa porcaria Aqui, ó Deixa eu ver a data dela Rapidão Ó Eu tirei ela Dia 22 do 1 de 2016 Ela foi emitida Dia 22 do 1 de 2016 Sabe quando eu dei entrada? Dia 17 de setembro de 2015 Quanto mesmo? Então não é rapidinho não, mano Se você tá achando aí Que ah, vou pegar minha carta Não é Então, mano Eu vou pedir o joinha de vocês Chegamos a 8 mil inscritos E a meta agora é 10 10 mil Então vamos lá Demorou? Conto com vocês Brigadão Dá trabalho fazer Conteúdo no YouTube Que tem canal, sabe? Então, mano Salva nós Dá aquele like Aquele joinha Tô fazendo vídeos grandes agora Demorou? E tamo junto, rapaziada Aquele abraço E falou! Tchau! Tchau! Tchau!